E aí, rapaziada, tranquilidade? Mano, eu não atendi aqui iniciando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, família. Então, rapaziada, já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, meta de 100 mil inscritos no canal, tamo quase alcançando essa meta. E, rapaziada, é o seguinte, mano, me segue no Instagram que tá passando aqui na tela e também, rapaziada, já deixa aquele likezão. Vamos subir o feedback do Vida Real, que o Vida Real tá maneiro, hein, mano? Tô curtindo bastante e vamo que vamo que o vídeo de hoje vai ser bem legal, mano, daquele jeitão. Cê é louco, mano, juntei todos os lixos e deixei aqui atrás aqui na casa, tá ligado? Porque, pô, tava uma sujeira ali depois daquela festa que o Pablo fez aqui em casa, que, rapá, deu o que falar, a rua toda falando aqui. Ah, o pegador de traveco ali, ah, o pegador de traveco aqui. Mano, fiquei sem moral na rua que eu acabei de me mudar pra morar, tá ligado? Ainda bem que o Claudinho não sabe dessa história. Deixa eu entrar dentro de casa aqui, mano. Deixa eu ver o que tem pra fazer aqui, o que tem pra comprar. Se eu não me engano, a geladeira tava cheia, né, mano? Graças a Deus tá cheia um pouquinho. Ih, pô, deixa eu ver aqui. Hum, cadê o ketchup, mano? Tem que comprar mais ketchup. É tranquilo, tranquilo. E, rapaziada, eu já não sei exatamente o que eu vou fazer, tá ligado? Eu tô sem ideia pra nada hoje, não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Ah, eu tô perdidão, tá ligado? Não sei se eu vou na praia, se eu dou um rolê ali, se eu dou um rolê aqui, um papo, um pirulito. Eu já não sei. Eita. Ei, e, ó. Acho que é o Alice que mandou mensagem, mano. Hum, responder ele aqui. E aí, mano, a XT é gasolina ou álcool? Mandar um áudio aqui, ó. Plip. É gasolina, mano. Plip. Aí. Caraca, essa parada ficou top, né, mano? Agora é só celularzinho pra cá, celularzinho pra lá. Aquele jeitão. E, rapaziada, eu parei pra pensar, mano. Agora eu raciocinei bem aqui. O Pablo fez uma festa com vários travecos aqui em casa aqui, né, mano? E eu posso fazer uma trollagem hoje, mano. Só que vocês não podem contar nada desde o início de agora, entendeu, rapaziada? Porque se não vai estragar a trollagem, né, mano? Mas se liga só. Eu tô pensando de ir lá no cabaré contratar uns travestis e levar pra casa do Chapaxi, mano. Ele gosta de me trollar, rapaz. Pintou meu cruze de rosa naquela vez lá, né, mano? E não custa nada eu trollar ele também, né, rapaziada? Então, família, eu vou fazer o seguinte hoje. Hoje eu vou lá no cabaré, vou pegar uns travestis lá, no bom sentido, né? Pra poder trollar os Chapaxi e vamos ver o que que vai dar, né, mano? Deixa eu sair aqui de casa aqui. Não, não vou sair de casaco não, que hoje tá um calorzinho bom. Eita. Ô, rapaz, o corte de gírio na minha porta tá aí. Tá surdo, rapaz? E aí, nem escutei. E aí, como é que tá? Ah, tô bem, né? Consegui ser liberado lá do quartel lá. Agora foi de boa. Vou me assistir ali, ó. E esse vagabundo aí? E aí, a minha moto é o Alisson, pô. Ah, é o Alisson? É. Ah, amigo, vai pra cima. Vai, 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 vai. Eita. Como aí, como aí? Não sou bandido. Não sou bandido do novo, daqui. Eita, caramba. Sou bandido do novo, sou bandido do novo. Sou eu, prospects. Sou eu, pai. No busto de trás, eu posso tirar o carro pra aqui. Merda, mano. Ô, sou eu, né? Quem é o Oscar? É, e, 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 é ele ali, ó. Por que você tá andando com essa moto da DP nada aí? É porque eu fui colocar gasolina pra ele Colocar gasolina pra ele, rapaz Tu sabe que eu vou acabar um reboque, né? Essa moto tá prendida, rapaz Não, por que? Por que eu sou polícia? Por que? Tira o capacete aí Ai, que descrito, velho Pô, é, Claudinho, pô Calma aí Olha pra mãe, olha pra mim, rapaz Ah, o pegador de traveco tá liberado Ah, tá liberado, né? Aí, cara, conheceu tua casa, mano Chega aí, chega aí, mano, fica à vontade, ó Sou teu vizinho agora, hein? Fala aí, mano Aquele negócio lá daquele vídeo lá, ó Já denunciei, tá? Denunciou, denunciou Já denunciei aquele negócio Ah, maneiro, né, mano? Ó, pisca-pisca Pô, legal, fica mudando, fica piscando Aí, ó Pô, gostei da casa que eu vim morar aqui, hein? Pode vir, mano, tem dois quartos aí, ó Aquele jeito Qual é o quarto que vocês pegaram do traveco? Eu quero outro Não, então, vai ter que dormir Eu tô pegando o traveco, mano Não, 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 não quero, não É, tá complicado Chegou até onde você tá pisando, tá? Eu não protegia, não Eu falava tudo aí Foi a sua lazarenta aí, ó Foi a sua lazarenta aí Eu jogava tua culpa tudo nela É, porque você ainda não viu como é que a mina é, né, meu parceiro? Hum, deve ser mó tribofudo E ela? Hum, depois Pô, onde eu vou te apresentar ela? E aí? Crowdinho Crowdinho Eu só curto é que ela tá lá que você mostra nos seus vídeos lá, mano Ah, tá ligado, né? Isso aí não Aí, se liga, mano Deixa eu dar um papo pra vocês Fala tu Pô, o Alisson e o Pablo pegaram o traveco aqui na minha casa, entendeu? Eu não peguei nada Eu só falei que o cara tava mexendo nos meus ovos de ouro Mas, tipo, não é os ovos que tá pensando É o modo de dizer, hein? Eu acho que é o seu aí Alô Aí, gordinho, é o seguinte, mano Tá ligado aquele vídeo lá que tu postou lá, o bagulho Quem é, mano? Ele deu um monte de negócio Cala a boca aí, ô E aí, ô seu talarico, seu safado E aí, ô seu talarico Ganha mais que tu, mano E aí, ô seu ladrão Ele é, Claudinho Tu tá acabando a piada, não pega ninguém Ih, ô seu talarico Ih, ô seu talarico Ah, não, Claudinho Se eu fosse eu e eu Desmereceu, mano Esse cara aí, velho Vamos lá, deixa ele preso Ô, tá doido, tá doido? Não, deixa eu falar com vocês aí, pô Aí, tô pensando em fazer uma parada diferenciada hoje, mano Não, não Vai lá nos teus ovos de ouro hoje, entendeu? Lá pra gente fazer uma trollagem com o Chapaxi, mano Como assim? Com o primo? É, tipo assim Parece que ele vai ficar tudo vermelhinho É, ele vai, assim Não der tira os caramba, né? Queira não Aí, tipo assim, mano Bom, eu tenho que ver a minha disponibilidade aqui Tá, eu também fui gravar um vídeo hoje É, tá, eu tô disponível Ó, o Renato Garcia tá me ligando aqui Fala, Renato Tudo bom? Não, aqui no meu não liga não É só cobrar, né? É, o meu também é 011 direto, mano É chato pra caramba É Aí, aí eu tô pensando em trollar ele, mano Pegar umas travesti Eita, desgrave Deu ruim Eita, ela passou foado do outro Caraca, mano Ainda bem que ele não viu a gente aqui E aí, Claudinho Vai estar disponível? Ele tá rezando aí Rapaz Ele tá pulando no telefone Falando de educação Ah, pode crer Pode ser o chefe dele, né? Pô, eu tô falando com o Renato Garcia No telefone aqui, rapaz Ele envia, mano Foi mal E deixa nós no vácuo É, mano, agora eu tô bem Pô, isso aí Eu era teu amigo dele Já era pobre E aí, vai partir? Bora Pra onde? Fazer essa trollagem lá, pô Contra as travesti Traveco Papum, pirulito Ó, eu posso até ir Mas eu não tenho nada a ver com isso, hein Agora eu sou da família Entendeu? Ah, e eu também não sou Não sou adotado do velho Agora eu sou Claudinei Eu não sei Entendeu? Rapaz Eu, eu, eu só conheço Eu sou amigo da família Então, vamos arrumar o máximo Desolvo de ouro possível É, e é isso, mano Deixa eu puxar esse T aqui Que a gente vai de carro, mano Que aí vai todo mundo junto Mas cadê o carro? Aqui, ó Isso aqui? É Isso aqui é carro? Rebaixado no chão, mano Pô, parece um jique Até minha moto é mais baixa E olha lá, mano Ô, Gordinho Quando é que você vai rebaixar esse carro aqui, mano? Deixa igual de chapar Rebaixar o quê, rapaz? Já tá jogado no chão, ó Fica até preso nas lombadas Bora, mano Entrar no carro geral aí É, vambora, né? Caraca, mano Carro alto, velho Carro alto Jogado no chão Carro mais baixo que tu vai andar hoje Tem a carretinha que o Chaparques passou aí Raspando Ó, e riscando tudo Aí, riscou no chão aí, ó Tá pegando tudo, ó Tá escutando aqui, ó É a carretinha dele, ó E olha lá Carretinha dele, ó Tudo azul no chão aí Aí, sacanagem, mano Até a carretinha mais baixa que teu carro Mas abaixa o quê, pô? Meu carro é muito baixo, mano Pô, deixa eu te falar Você mandou um presente lá, mano Pro aniversário do Playzix Essa semana aí Ih, mano Vou até comprar, pô Eu não mandei não Mas ficou boa ideia, mano Vou lá mandar um presente pra ele Caraca, eu vou mandar O Playzix E vocês compraram alguma coisa pro Braia também? É, o Braia também Tá chegando, hein, mano É, tá quase chegando Eu não, só vou Só vou comprar pro Braia lá Quando ele chegar Aí Mas será que ele vai ficar bravo? Porque eu vou mandar um macacão do Corinthians Não, acho que não fica, não Acho que eu tô pensando no Flamengo Ih, eu ia mandar no Flamengo, mano Acho que vai curtir Vai ficar maneiro nele Você é louco? Eu vou mandar logo Uma camiseta com Skyline Na estampa assim, tá ligado? Escrito droga É o Braia É o Braia É E um carrinho de bebê embaixo Pode crer Boa, boa, boa Gostei E aí, vambora? Mas é pro Playzix Que usar, né? Não pode mesmo É pro Playzix Ah, tá É porque aí o Playzix vai usar Levando o carrinho Todo mundo vai falar Droga É o Braia Aí vai olhar pro carrinho Entendeu? Aí vai ser o Braia É verdade Oh, malheira Eita, o caminhão bateu no outro aqui Vocês viram? Ei Caraca, vambora, vambora Segura aí O caminhão mais bate carro Que você gostou disso? Que? Você é louco, mano? Vocês viram vários acidentes hoje, cara Incrível Não, mas ainda bem que você acelerou Porque aquilo ali é caminhoneiro, tá ligado? A polícia vinha pedir testemunho Se a gente serve de testemunha A gente podia até morrer ali Porque a gente ia ter que escolher um dos dois caminhoneiros pra coisar Tá doido Não, mas quem bate atrás tá errado Não tá errado, doido Errado é quem tá na frente É, que freio, né? Não, quem bate atrás tá errado Tem que abrir distância É E se você tiver numa distância de um quarteirão E o cara tiver parado e você bater O cara tá errado Porque tá parado Não, pelo amor de Deus É Meu Deus do céu Aí chegamos O destino de vocês E são felizes, entendeu? Eita, calma aí Que eu vou ter que aplicar uma multa aqui Porque, pô, olha como é que o cara estacionou Ah, qual é, mano? A gente tá indo no cabaré de travesti Tu quer me aplicar uma multa? É, então eu vou ficar aguardando aqui fora Não, não, Claudio Tem que ir lá dentro lá, mano Não, se a Bruna vir entrando aí vai dar ruim, cara A gente vai ver nada Vamos entrar pelos fundos lá, pô Não, não, tá maluco Para nisso eu vou mandar uma foto pra Claudiane Ei, tá doido, mano? Pô, vai essa trollagem, Claudiane Tu quer me ferrar Não, vai lá com o Alisson Fica aqui tomando quando tem o carro, sua segurança Ô, ô, Alisson, tá doido, rapaz Como é que faz a multa, Claudio? É só botar assim, ó É chifrudo estacionou Ô, tá doido, rapaz De maneira errada Aí põe a placa dele E... Ei, vamos lá, Alisson Aqui Depois você pega aí, Claudio Ih, caraca, mano Pô, vai me dar multa mesmo, mano É sacanagem Tô treinando Três mil reais, hein, Rodrigo É o quê? Tô treinando Caraca, três mil reais a multa, mano Ai, não dá, não Peraí que eu vou te multar por uma outra coisa também Peraí Ué, por quê? Multar por ser homossexual Ah, mas aí tu vai estar se multando também É Vambora, vai Olha isso, multa porque o carro tá muito alto Caraca, tá no chão, mano Aí, sacanagem, mano Você quer que eu fale da carretinha de novo? Ah, não, e daqui a pouco fica lá Pô, carro de fulano Oi, bem, bem O que vocês desejam? E aí, tudo bom? A gente queria... Ai, meu Deus Calma, calma, Gal, calma, Cal Ô, 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 gordinho Vem aqui Ah, Alisson Quanto tempo, hein... E aí, amigo, ó Tudo bom com você? Tudo bem Gostou Passou um negócio nos olhos, né? Oi, amor É isso aí, opa! Então, negócio é o seguinte, meu parceiro, o meu mano aqui tá querendo fazer uma brincadeira com um amigo nosso. Não, eu não, eu não. Calma aí, rapaziada, não é esse tipo de brincadeira não, pessoal. Não é. É tipo assim, é trolar, entendeu? É trolar. Mas se vocês quiserem agarrar ele, pode agarrar. Ei, qual foi, rapaziada? Sai fora! Volta aqui! Tá doido, rapaz? Coé, mano, tá louco, cara? Não é bicho não, dude, calma, não é bicho não. Você vai querer contratar então? Vamos contratar, mano, pra levar pra lá pra casa do Chapax. Ô gente, ó, a gente vai querer vocês quatro lá na casa do Chapax, entendeu? Vai fazer uma surpresa pra ele, tá ligado? Vai pagar um gordinho, ele vai pagar. Duzentão pra cada um de vocês. Que bom, amigas? E aí, dois, quatro, seis, oito. Pera aí que eu tiro o dinheiro aqui. Quando vocês terminaram a trollagem eu pago certinho. É mais fácil pagar no final, né? Pra ver se eles vão comparecerem. Eu não pago a mais toda porrada. Não, tem vinte minutos pra chegar lá, hein? Manoel, 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 ele vai pagar sim. Mano, Mano, Manoel, ele vai pagar sim. Ah, então tá, sim. Eu fico tranquilo. Mano, eu, te dou uma essência se tu chegar naquele cara ali, ó. Eu chego também Eita, cara Eita, eita, mata um pouco, mata um pouco Nem vem perto, nem vem perto Ei, vambora, vambora Vai, 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 acelera, Claudinho Caraca Ó, daqui 20 minutos lá O Arrico pra caralho no número 64 Aí eu quero ir pra lá Caraca, vai Uber, mete o pé Ó meu carro, baixa aí, mano Porra, rapaz Alto, nada, vambora Aí, mano Por que que você vai achar daí, Gordinho? É, eu tô escondido, pô Meu primo vai dar ruim Mas sabe que dá pra te ver, né? É verdade Caraca, ó Ih, ali, ó Chegando aí, ó Caramba Eu já tô até Tá ligado, né? Tava um carro desse parado lá na minha porta Lá, via desse Nossa, manda parar de buzinar Buzina não! Buzina não! Ô, Manu! Buzina não, pássaro Buzina não, pássaro Ai, eu queria buzinar, filho Buzina não, pássaro Buzina não, pássaro Bora, bora Isso aqui Aí, ó Ele já tá lá dentro, mano? Não, não, não chegou ainda não, mano Eu falei com ele mais cedo Então tem que esconder esse carro, né? É Aí, enquanto você... Enquanto você sair entrando aí Eu vou esconder o carro Daí, vai Desce daí Aí, faz o seguinte Vocês tem a chave da casa? Eu tenho, mano Pô, eu faço serviço pra ele, pô Não, faz assim Ah, se tiver trancado Podia entrar pelo banheiro, né? É Ah, e a gente pode começar a servir Pode crer, mano Mas eu acho que eu tô com a chave aqui, mano Não tô com a chave, tô com a chave Você vai dificultar muito É E aí, vamos entrar, então? Aí, Claudio Não tem como não esconder meu carro, não, mano Senão vai dar muita Aí, vocês querem que entram Vocês querem que entram com o carro ali E para embaixo da garagem E sobe no carro E sobe no telhado E sobe no banheiro Eu acho que eu tô com a chave aqui, mano Acho que dá certo pela porta Não demorou Vou esconder o carro ali Valeu, hein? Caraca, mano Vambora Caraca, apertar aqui o botãozinho Aqui, ó Portão Tá ligado, né, mano? Chegou a grande hora Caraca, mano Eu tô muito ansioso pra essa trollagem, mano Aí, já guardei o carro E já, mano? Tranquilo, então Já abri aqui, ó Aí, chega aí É o seguinte É o seguinte Pra não ficar uma parada muito pesada Ó Vai ficar todo mundo na sala, entendeu? E quando ele chegar Vocês atacam ele Se ligou? E hoje eu vou ficar Escondido Não dá pra gravar, tá? Ô, Alisson Você não tinha quatro? Não, não Ah, o outro Falou que ia ficar ali no carro Ali, porque Falou que tá nos dias Eu não queria nem ter isso, né? Então não vou nem pagar também, não Vou pagar só os três, hein? Só pago os três Pode crer Tudo na tua conta, Alisson É, o quê? O que? Tá tu, Alisson? É, mano? Mas é o seguinte Podem ficar aqui Que eu vou me posicionar Pra começar a filmar aqui E esperar ele chegar, hein? Eita Eita, tipo, tá aqui Tá aqui, ó Plip Eita, tinha alguém me mandando mensagem É, mensagem ou ligação Que eu tô perdido Me atender aqui, ó Aí Plip Ô, gordinho Fala aí Ah, velho Ó, o seguinte Vai lá pra oficina, mano Que eu tô indo pra casa agora Tem que resolver umas coisas Aí já já eu desço lá, hein? Não, pode crer, mano Tranquilão, tranquilão Valeu É, não Falou Te abraço, hein? Caraca Aí, Alisson Vamos se posicionar Vou ficar posicionado aqui, ó Pra poder gravar aqui Não dá pra me ver Por causa do pilar, tá vendo? Demorou Vou posicionar minha câmera ali Pra ele poder ver também Vou deixar ela ali Vou meter o pé, mano Demorou, demorou Põe sua câmera aí Já é, já é Põe sua câmera aí Põe sua câmera aí Põe sua câmera aí Põe sua câmera aí Tente coisa que tem que fazer hoje, pelo amor de Deus, mano, tá maluco, rapaz. Cadê minha carteira? Porra, sai, meu irmão. Bate, 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 bate. Vai tomar, vai tomar. Calma, calma. 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 O que é isso? O que é isso? Você tá fazendo festinha com o Traveca. Não, não, não. Mão de maluca aí, rapaz. Ai, não acredito nisso. Eu vou embora. Eu não quero mais falar com você. Caraca, deu ruim. Vai tomar, rapaz. Tô avisando, rapaz. Não, mano. Tô gravando. Tô gravando. Calma, calma. Calma, calma. Eita, tá batendo, tá batendo. Tô gravando, rapaz. Eita, vai tomar. Eita, vai tomar fubinha aí. Ai, 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 ai. Mete o pé, mano. Ai, caraca, deu ruim. Ai, ai, meu Deus do céu. Ai. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim, mano. Deu ruim, mano. Ai, meu Deus do céu. Vambora Volta aqui